Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vou continuar com este tema de rosas. E para começar, pessoal, vou utilizar o amarelo canário para sombrear aqui o fundo. Vai ser um fundo bem suave também. Cuidado com o algodão também. Caso você ultrapasse aqui na hora de fazer o sombreamento, você também pode estar passando com o branco retocando novamente. Ou, se você preferir, pode fazer o sombreamento antes de começar a pintura. Eu gosto de fazer depois. De forma bem suave, com cuidado para não pegar aqui no algodão. Eu gosto de fazer o sombreamento antes de fazer o sombreamento. E vamos fazer assim, pessoal, em todo o tema. Feito isso, pessoal, agora vou utilizar o caramelo. E vou fazer um sombreado também aqui em cima do amarelo canário. Bem suave, cuidado para não cobrir totalmente, tá, pessoal? E vou fazer um sombreamento antes de fazer o sombreamento antes de fazer o sombreamento antes de fazer o sombreamento. E vou fazer o sombreamento antes de fazer o sombreamento. E vou fazer o sombreamento antes de 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 fazer o sombreamento. aqui eu deixei bem suave em pessoal e eu vou fazendo assim em todo o restante do tema e vai ficar desta forma pessoal agora vou fazer a rosa utilizando amarelo ouro movimentos circulares pessoal pra gente subir um pouquinho aqui ó pra facilitar na hora que for misturar a outra tinta também agora venho com cerâmica como eu usei um lado pessoal outro lado fica tranquilinho pra poder esfumaçar se quiser agora venho com rosa escuro pessoal eu gosto de começar aqui também pessoal pra facilitar essa mistura entre o rosa e o amarelo ouro e aí e aí e aí e aí e aí Movimentos circulares, pessoal. E agora, com rosa escuro, vou preencher completamente as demais pétalas. Agora, pessoal, vou utilizar o púrpura em apenas um lado do pincel e já venho fazendo aqui algumas marcações das pétalas. E já esfumaço também, pessoal. E aí Tchau, tchau. Agora vou utilizar o branco pessoal em apenas um lado do pincel e já faço aqui. Tchau. 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 Novamente pessoal, em apenas um lado do pincel, eu vou utilizar o branco. E vou começar a fazer mais pétalas aqui também. Tiro o excesso do pincel e venho puxando aqui. Tiro. 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 Tchau. Tchau. E vamos acrescentando as pétalas. Venho, vou fazer uma dobrinha aqui nesta pétala. Volto novamente apenas um lado do pincel. Pincel com branco, contorno aqui a pétala e já venho puxando. Tiro o excesso e venho puxando. Tiro o excesso. Tiro o excesso e venho puxando. Tiro o excesso e venho puxando. Vou repetir aqui pessoal. Você pode mudar a direção, pode fazer diferente se quiser também. Vou deixar essa bem rente aqui. Tiro o excesso. Tiro o excesso e venho puxando. 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 Tchau. 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 Agora pessoal vou utilizar o preto e vou começar a fazer aqui bastante pontinhos utilizando como na aula passada um palito de dente. Tchau. 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 Vou fazer o mesmo aqui também, pessoal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Coloquei o verde pântano. E vai ficar desta forma, pessoal. Não esqueça de assinar também. Espero que tenham gostado aqui das rosas com algodão também, pessoal. Olha como ficou. Espero que tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal. Ativem as notificações também para não perder os vídeos novos. Compartilhe com amigos e familiares também. Ajude o canal a crescer. E não esqueça de deixar o seu like, hein? Agradeço muito a participação de todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.